Música Falou pessoas, tudo bem com vocês? Galera, estou em turma aqui agora, estou com 3 pessoas Uma você já conhece, outras duas você não conhece Você é o? Lorenzo Lorenzo, você? Antônia Antônia, coisa assim, daqui você já conhece E você? Alessandro Alessandro E hoje a gente gravará um quadro que é uma cópia descarada de um canal gringo chamado Chris Ramsey E eu tenho certeza que vocês vão gostar O quadro é You Flash You Luz É esse o nome? É Que é um quadro que você faz algumas técnicas com cartas independente do que seja Pode ser color change, controle, sei lá o que E o objetivo é não vazar a técnica, não vazar o segredo dela Se você vazar, você perde E ali na frente, vocês não estão vendo, mas tem uma televisão Onde a gravação daquela tela ali, a gente vai ver E os jurados aqui, que serão nós mesmos, vai dizer se deu flash ou não Então serão um total de 3 movimentos pra cada um E o objetivo é não vazar Quem vazar menos, ganha essa participação que tá valendo Vamos começar com quem? Vamos fazer um sorteio? Não, o cara do canal Ah, o cara do canal Ah, o cara do canal Então o cara do canal, escolhe, o Antônio começa, vai lá Começa do fácil, depois vai do médio Tá, então a gente olha lá, né? Isso Então a gente tem aqui um voalete de copas E eu quero mostrar que minha mão tá completamente vazia Se eu passar a mão por cima do voalete, olha só A gente muda pra uma oita de espada Olha, que filha da mãe, não vazar Muito bom Então aqui é o seguinte Só pode me olhar Ok, ok Isso foi, caraca Eu vou colocar slow motion só pra vazar Vamos lá Beleza Ok Passou? Não Acho que não Acho que não, quer que vai de novo? Vai de novo, vai de novo Deu um flá Não sei, mas Deu um quê? Um flá Não foi flash, foi um flá Entendi Um flá de não flash, mas mais ou menos Isso foi bom Boa, boa Ok Essa foi o cachorro Próxima Vai Então vai Cortar aqui no meio A gente vai tentar fazer um change Se teu nome fez Ok Beleza Ok Eu fui relativamente pulado por esse push off aí Não, você virou, você virou de volta e você, aí eu Achei que ele ia fazer um top change ou foi um double ou que louco Nossa Agora é um médio Um médio Tá, tá todo mundo bem Eu preciso pensar em um médio, o que é médio? Vamos tentar É um difícil, você sabe Pode ser um difícil Eu vou usar o seu de base pra saber o que que é um médio Ah, tá Oito as fadas Ok Flash 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 É assim que eu sou eu peguei Vazou Vazou bem Já vazou assim Ah, fazou vazou, né No médio começa a brincadeira É Fácil, é fácil Pior é que o push off não é difícil, né Não é fácil É É Caralho Interessante Aí chegou É que o meu médio foi mais difícil do que o médio Mas tudo bem Então Vai, isso aí pra mim não é fácil O que você Seguinte Caralho Você tem isso que fez aqui É Praticamente o azul change do lado Não Foi bom, foi bom, foi bom Foi flash? Deu? Não Não, não, não Vamos lá Vocês são prontos, eu não gosto Vamos lá Bora Vai Aqui Aqui Não vazou não Aqui é muito bom Agora é um difícil Agora é difícil Fudeu AAAAAA 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 Os caras estão torcendo Os caras estão torcendo Caraca Eu tô fazendo os barbinhos mais fixos que vocês Eu vou começar Não, puto Vocês pensaram o que fazer é difícil Antes de eu ficar chegando onde aconteceu Bora Por causa do que eu tô fazendo Eu tô sentindo que os caras vão me achar um Coz Você já apareceu em outros vídeos Tá sob É verdade Ai, foi criado. Nossa, eu encaradinho. Esse você tem que botar em branco e preto depois, falando se fudeu, não vai valer. Vai. Valeu. E aí a gente enquadrou também. Se fosse eu era... É, porque você tem que ser assim mesmo, tá ligado? Não tem como agulha avançada de cardistry que você faz? De cardistry não. Tipo, olha isso. Mano, olha debaixo. Faz aí, faz aí. Não, daqui a gente já tá debaixo. Nossa, é muito legal, velho. Só não vai fazer porque é o... O que é o flash dele? Bora lá, vou tentar fazer um flip shift com o controle. Certo? Então, vou soltar as cartas e alguém fala para aí. A gente já faz as cartas. Para! Faz de novo. Vai. Para! Certo? Certo. Faz a carta aqui. Ih, sai da câmera. Não, as cartas não vai flash também. Mas eu não enxergo depois não. Vamos lá. Um pouquinho mais daqui. Vai lá. Vou aqui. Vai. Stop! Certo? Lembrei essa carta. Hummm... Vazou? Vazou um pouquinho. Vazou, vazou, vazou. Mais um, mais um para certificar. É. Porque ele pode, eu não. Faz mais um tempo. Vai, 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 o dono do canal. Não, vai. Vai mesmo. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Falando na moral, vai mesmo. Não, ele já perdeu mesmo. Só perde mesmo. Não, eu já pedi mesmo. Pode entrar. Já é. Pode ir falar para alguém aí? Para. Aqui, beleza. Vou botar aqui pra cima. Ué. E o 10. Pode ir. Hummm... Já foi, velho. Hummm... Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já senta. Acabou pra vocês. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa disputa aqui que a gente fez. Essa disputa amigável. A gente vai sair no soco. Acabou empatado. Entre nós três. O Antônio, infelizmente. Ou felizmente. Eu. Uma a mais. E é isso aí. Se vocês gostarem e quiserem que eu traga uma parte 2. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim. Comente. Curta o vídeo para dar o feedback. Porque é de acordo com o número de likes que eu vejo. Se eu trago mais vídeos assim pra vocês. Certo? Sigam eles nas redes sociais. Você é arroba. Antônio, underline, por lá. Sim. E a gente tem um Instagram. Um Instagram de mágica aí. E aqui é nós três. É. Arroba. The Knights. Underline. Underline. TK. Tem que botar tipo escrito assim. Certo. Então o primeiro e o segundo link aqui embaixo na descrição serão os... Nossa. Instagram. Então o primeiro e o segundo link embaixo aqui na descrição serão os nossos Instagrams. O primeiro, o do grupo aqui, que é o qual é o nome? The Knights. The Knights. E o segundo será o Instagram dele que é arroba. Antônio, underline, por joia. E o terceiro será o meu. Mas... 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 Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.